Fala galera, aqui é o Primo Cripto pra mais um vídeo pra vocês E eu tava sumindo de novo aí né galera, preciso trazer mais vídeo pra vocês aí Mas pra isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like no meu vídeo aí ó Vamos bater mil likes nesse vídeo aí pra mim trazer o mais rápido possível o próximo vídeo E fazer alguns sorteios pra vocês aí, beleza? Então já se inscreve aí, deixa o like e vamos pro vídeo aí galera Eu vou abrir a página do Coingeco aí, a gente precisa bater os mil inscritos né, antes O mais rápido possível, então vamos lá Coingeco, Coingeco Bitcoin, não, peraí, vamos na capitalização de mercado né A gente tá em 911 bilhões galera, a gente caiu pra caramba né o mercado aí Por isso que eu dei uma sumida né, agora se você quiser que eu trago bastante vídeo aí Então já se inscreve, deixa o like que aí o mercado vai subir né Porque se você fizer isso o mercado gosta, então não esquece de se inscrever aí no meu canal, beleza? Vamos lá, 911 bilhões Bitcoin é 19.490 dólares Ethereum 1.070 dólares Arredondando né Cardano 45 centavos de dólar XRP 31 centavos de dólar Vamos lá, vamos lá Stellar 11 centavos de dólar E VeChain 2 centavos de dólar né 2 centavos de dólar A VeChain é top hein, hoje tem notícia do VeChain também aqui Faz tempo que eu não trago VeChain aqui Então fica aí até o final que você vai ver A grande notícia do VeChain também aí Várias notícias do XRP Como a gente tanto gosta dela aí, a nossa querida né E vamos lá para as notícias aqui no Twitter né Mechataque XRP Eu realmente não sou mais inteligente do que outras pessoas Mas faço mais e muita pesquisa sobre XRP do que o investidor de criptomoedas médio O que me dá tranquilidade e confiança no meu investimento Tá vendo ó, ele acredita muito no XRP que é Que é o que eu falo para vocês né O XRP vai ser o padrão total aí De todos os mercados aí né Eu acredito que vai ser um O Bitcoin foi um teste A gente vai ver aqui também Mas é isso aí ó, ele tá falando a verdade aqui Eu acredito muito nisso E vamos continuar aí Ah, grande flare agora hein Finalmente aí eu não sei se vocês ficaram sabendo né Dessa, desse airdrop da rede flare e do XRP Eu participei faz uns Foi no final do ano retrasado Eu não me lembro direito quando que foi Mas já faz um tempinho bom já Eu participei dele e eu tenho 3.400 e poucos flare para receber aí Mais ou menos, porque eu tinha XRP na carteira E fiz o procedimento que tinha que fazer para receber esse airdrop né E essa moeda da flare ela tá valendo mais ou menos uns 40 centavos de dólar hoje Mas ela tem um fundamento bem forte aí para crescimento né Então eu acredito que a gente vai, vou deixar para longo prazo aí Já não tem como mais participar né Quem participou participou, quem não participou já era Mas é interessante, eu acredito que bastante gente participou desse airdrop aí E tá na expectativa para receber né Ela caiu um pouco o preço mas Vai ser lançada a rede flare aqui Eu acredito que vamos ter uma disparada de preço forte aí Tá falando aqui ó, dia 4 de julho daqui 2, 3 dias aí Vai ter auditoria de distribuição de contrato também Tá vendo ó, dia 4, aí isso aqui vai ser uma observação não sei do que E em setembro começa a distribuição do flare né Tá previsto para setembro lá 8 semanas depois A distribuição de 15% nos flare starts Não sei se vai ser distribuído 15% de cada vez né Aí até dá a quantidade total que cada um tem aí Nossa, eu tô numa expectativa nisso aqui pessoal Que vocês nem sabem Faz tempo já hein Que eu sei que isso aqui vai ser gigante Esse flare aqui Então vamos continuar aí Foi o XRP Crow que tweetou aqui pra gente Ah, Eric Naylor Eric Naylor é bombeiro veterano de 26 anos Há 26 anos Investidor lá Ripple, governo da Colômbia definido para utilizar blockchain XRPL Para registro de terras Tá vendo, mais uma notícia relevante aí da U2Day né E do nosso Eric Naylor aí Um grande abraço pra ele Governo da Colômbia define para utilizar blockchain XRPL Para registro de terras Tá vendo, registrar terras com o sistema XRP Mais um crescimento pra gente aí né Quem não acredita Vai dançado aqui em algum tempinho curto aí O Acher Guru Apenas em O parceiro da Ripple Persiste Technology Lançou o registro nacional de terras da Colômbia Em cima do XRP Ledger Tá vendo, a mesma coisa que eu falei no outro lá Ele lançou em cima da Do XRP Ledger O registro nacional de terras Então a pessoa vai registrar terras Usando o sistema do XRP Ledger Isso é bom demais hein Pra gente Que gosta do XRP aí né Não esquece do seu like E da sua inscrição Beleza Então vamos continuando Vamos lá Arte de informações Junho de 2022 Você conseguiu comprar 3 XRP Por 1 dólar Olha lá É verdade lá 1 dólar e compra 3 XRP Tem que aproveitar esses momentos aí Porque o preço ainda tá bem reprimido Tá bem baixo ainda né E logo mais aí Nós veremos um preço bem acima Da média que a gente tá hoje Então aproveita ainda hoje Que dá pra você comprar Com 1 dólar 3 XRP né Aproveita aí galera Arrebenta aí E vamos comprar tudo aí Mechatak XRP novamente aqui Como saber se você deve comprar XRP Se acumulando até mesmo os maiores endereços XRP A propósito Isso também se aplica aos endereços de Bitcoin É tão simples É tão simples XRP Tá vendo XRP Ledger Distribui pra todo lugar Tá vendo Japão Europa Estados Unidos Reino Unido E China Ó Tudo XRP ó O Central Banks aqui ó Banco Centrais Distribuindo Aí ele sai jogando pra tudo aqui ó Tá vendo 2020 2025 Vai ser enorme o negócio Não tem nem como falar né Vamos lá Mechatak XRP novamente Veterano da Marinha Real Holandesa Aposentado Love Roland Ripple Team Lança Clio 1.0 Para melhorar a estabilidade A escalabilidade De dados do XRP Ledger Junto com Proposta de formador De mercado Automatizado Tá vendo Mais um lançamento novo aí Para melhorar a escalabilidade do XRP Ledger né Então Como eu disse pra vocês É sempre uma notícia relevante Que aparece Que por isso que eu adoro Passar pra vocês né Porque A gente Consegue buscar mais pessoas aí né Pra ficar sabendo da revolução financeira Que a gente vai ter Nos próximos anos aí Meses ou anos Não sei né Ninguém tem bola de cristal Pra saber mas É o que Tá mostrando pra gente aí né A nova revolução é essa São as As moedas que tem Algum propósito por trás da moeda No caso é a Ripple E o XRP né E a Bitcoin também é a mesma coisa Que eu vou falar no final do vídeo Pra vocês Então não esquece de compartilhar Com todo mundo aí A sua família Com o Piniquito Cachorrinho A avó O pai A mãe Todo mundo aí Os amigos Pra ficar sabendo Dessa nova revolução financeira Que a gente tá tendo aí Beleza pessoal Vamos continuar É Bitcoin Foi apenas um teste E todo teste termina XRP É o negócio real Será o centro Do novo sistema financeiro mundial Tá vendo É o que eu falo O XRPL XRP E o ILP Da Ripple Conectarão Cada blockchain A todos os outros Blockchains E não blockchain Tá vendo É O Bitcoin foi um teste né E todo o teste termina Com certeza E o XRP Vai ser o sistema financeiro mundial Não tem como né Aquela imagem Parecida Que eu mostrei Pra vocês aí Aqui São várias plataformas Que utilizam já né Olha o tanto Tem até Intel Apple Android Tesla Pay R3 Corda Ebay Airbnb Netflix Uber Só os grandes Microsoft Facebook Amazon Tá vendo Até 2025 Isso aqui vai ser Gigantesco Que eu não tenho nem ideia Do tamanho né Vai ganhar até um like Igual vocês vão fazer aí né É Pessoal Desculpa Eu tá falando Às vezes Meio Não sei se tá meio baixa Minha voz É que eu tô com a garganta Meio ruim Eu não consigo falar muito alto Mas eu acredito Que dá pra escutar Aqui sim né Beleza Qualquer coisa Vocês deixam no comentário Aí Pra melhorar um pouco Mas a minha garganta Tá meio Zoado Aqui né Vamos continuar Mecha Attack XRP Enorme 1 bilhão De XRP Desbloqueado Na carteira De garantia Ripple 340 milhões De XRP Transferidos Antes Disso XRP Celebra Um pico Maciço Na atividade De rede Mais de 1 bilhão De XRP Estão sendo Transferidos Ou desbloqueados Tá vendo Só crescendo O mercado Aumentando o número De carteiras Desbloqueando XRP Então é só esperar A fase acumulativa Histórica Como eu já disse Pra vocês né E a explosão Vai ser forte Muito forte mesmo Não tem nem noção Do valor Que vai chegar Isso sim Quando o mercado Começar a explodir De novo Porque a acumulação Tá muito grande A maior acumulação Da história Eu já ouvi falar Do XRP Vamos lá Mais uma Do Mac Attack É XRP Esse cara Que é muito bom Por isso que eu sigo ele A rede XRP Mostra uma explosão De atividades estranhas Com o número De endereços exclusivos Atingindo o máximo De 2,5 anos A atividade Da rede XRP Explode O número De endereços exclusivos Atinge os níveis De 2020 Tá vendo Então tá aumentando Significamente O número De endereços De XRP Isso é um bom Sinal pra gente Porque são pessoas Que provavelmente Vão comprar XRP Que tão abrindo Novos endereços Em carteiras Então Vai ser muito bom Isso daí Por isso que eu falo Pra vocês Sempre utilizem Carteiras De criptomoedas Nunca deixe Na corretora Que é É mais perigoso Por mais que seja Uma corretora Boa Igual a Binance E tal Mas é uma corretora Não adianta É uma exchange Como a gente diz Né Mas a gente compra Por lá E joga Pra carteira Conforme tem O endereço Da moeda Que você comprou Entendeu Então Utilize sempre Carteiras De criptomoedas Vamos lá Fundação Vichem Olha lá Vichem Vichem Adoro essa moeda Também galera Putz É muito bom Olha lá A propaganda Pra vocês verem Ele não é Muito O vídeo Tá em inglês Também Eu não sou Muito mau De inglês Vamos lá Os problemas globais Da Suplichem Estão forçando As empresas A buscar soluções Mais poderosas Para gerenciar E rastrear Bens e produtos Em tempo real Galera As soluções De logística De cadeia fria Da Vichem Fornecem Níveis Sempre Precedentes De supervisão Em tempo real Para mercadorias Em sua jornada Blockchain Vichem Vichem Tá vendo Eles querem Ela vai ser usada Na parte De Logística Vamos dizer assim Então a crente Vai ser uma revolução Na parte logística Das coisas Ela vai resolver Vários problemas globais De logística Vai ter tudo Em tempo real Acho que já tem Até alguns produtos Que se não me engano Eu já vi em mercado Já com o QR code Já com o QR code Da 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 Vichem Por trás Sabe Você consegue ver O rastreamento De todo o processo Do produto Que ele passou Até chegar Na prateleira Do mercado E na mão Do consumidor Entendeu Para ver se é Falsificação Se é original Se é de bloco Procedência Entendeu Aquilo que eu já Até vi Alguma coisa Se eu vi Alguma coisa Eu vou Tentar trazer No vídeo Aqui Para mostrar Para vocês Beleza E agora Por último Aqui eu separei Uma notícia Relevante No Cointelegraph Aqui E Olha lá Analista Do Death Bank Enxergam Recuperação Do Bitcoin E preço Até 28 mil Dólares Em dezembro Os analistas Do Death Bank Prevém Uma recuperação De 30% Do Bitcoin Até dezembro Impulsionada Pela Correlação Com o S&P 500 Na minha opinião Eu acho Que vai ter mais Eu acredito Que vai chegar Entre Vamos ver Se eu vou acertar Galera Se eu acertar Vai ser Estoura Vai chegar Entre 38 A 42 mil Dólares Na minha opinião Na minha opinião Vamos ver Vamos ver Se eu estou Bom nisso Então Vamos lá Estabilizar Os preços Dos tokens É difícil Porque não existem Modelos De avaliação Comuns Como os Do sistema Capital Público Além disso O mercado De criptomoedas É altamente Fragmentado A queda Livre De criptomoedas Pode continuar Por causa Da complexidade Do sistema Beleza Ele pode cair Sim Com certeza Eu acredito Ainda Que ele pode Chegar Entre 8 a 14 mil Dólares Né Agora Só que Nos últimos Três meses Do ano Eu acredito Que vai ter Uma arrancada Forte De preço Porque Aí vai Parar De subir A taxa De juros E aí Onde O pessoal Vai começar A entrar De novo No mercado Volátil Entendeu Na minha opinião É isso Então Faça Seu caixa Guarda A hora Que bater O preço Que você Quer Embaixo Ali Aí você Vai lá E compra No fundo Do poço E pega Toda Essa alta Que vai Ter Depois Essa É a minha Indicação O atual Ciclo De desalavancagem Pode não Ser muito Prolongado Devido Ao fato De que As Entidades Criptográficas Com balanços Mais fortes Estão Atualmente Intervindo Para ajudar A conter O contágio E que O financiamento De capital De risco Uma importante Fonte De capital Para o Ecossistema Cripto Contínuo Em um nível Saudável Ritmo Em maio E junho Tá vendo Beleza Ele falou Que pode Pegar aquele Preço Tal Mas Eu ainda Acredito Que vai ser Mais Pelo Que eu Tô Vendo Aí Ele Vai Talvez Ele Possa Cair Numa Região Entre Oito A Quatorze Mil Dólares Para Depois No Final Do Ano Porque Tipo Tem As Reunião Do Feed Tem Tudo Isso Daí A gente Vai Ter Uma Reunião Do Feed Setembro E Essa Eu não sei Se vai Aumentar Mais A taxa De Juros Ou Não Acredito Que Não Vai Ter Que Parar Uma Hora E É Isso Aí Galera Então Vamos Fazendo Caixa Hora Que O Preço Começar A Subir Ou Comprar Agora Também É Um Ponto Legal De Compra Já Mas Eu Acredito Que Vai Cair Mais Estou Esperando Cair Mais Na Minha Opinião Né Não Estou Dando Dica Nenhuma Mas É Isso Aí E Eu Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Galera Se Tiver Alguma Dúvida Pode Deixar Nos Comentários Que Eu Respondo Todo Mundo Aí É Eu Quero Dizer Que Tudo Que Eu Disse Nesse Vídeo Não É Nenhuma Recomendação De Compra E Venda De Ativos Digitais É Só Minha Opinião Vocês Tomam Só As Próprias Decisões Aí Com Nossos Amigos Youtuber E Tal Análise Gráfica Vocês Fazem Sua Análise Própria Aí Entendeu Aqui É Só O Para Um Ganhador Aí Quando Eu Bater Mil Inscritos Então Se Inscreve No Canal Deixe O Like Compartilha Com Todo Mundo Aí E É Isso Aí Galera Continua Aí Manda Comentário Pra Mim Aí Puder Vamos Bater Uns Mil Likes Aí Nesse Vídeo Se A gente Conseguir É Isso Aí Galera Por Hoje É Só E Até A Próxima Valeu Galera Um abraço